Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, como você está? Tudo bem? Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons, eu vou lhe dar uma dica muito simples para que você consiga visualizar o braço do instrumento de uma forma um pouco diferente, quando você tem um backing track e uma tonalidade, e logo é claro você sabe essa tonalidade, no caso esse é Ré menor, você pode procurar aqui no YouTube vários deles né, e você vai pensar da seguinte forma, como esse é Ré menor, você vai pensar num acorde, então logo eu tenho esse acorde aqui ó, de Ré menor, se eu tocar qualquer uma dessas notas, no caso tem três notas aqui, você já tem uma sonoridade bem interessante, e o risco de você errar é muito baixo, beleza? Então a primeira nota aqui ó, Beleza, todas elas são perfeitas aqui, certo? Tônica terça e quinta, tônica terça menor, beleza? Você pode utilizar a alavanca aqui ó, Beleza, você já tem a pentatônica né, uma escala bem simples aqui ó, Beleza, você já tem a pentatônica né, uma escala bem simples aqui ó, Simples que eu digo bem popular né, mas é uma das escalas mais legais né, Então se eu tenho aqui pentatônica, buscando as notas ó, certo? Então eu combino as notas da penta ó, Voltando ali no acorde ó, Bem legal né, você tem aqui a pentatônica e você tem ali essa nota né, um alvo aqui de transição, Então o que que você aprendeu aqui? Coisas que eu acredito que muito guitarrista, De um nível iniciante, um intermediário, já conhece, mas às vezes como utilizar essa ideia? E se você quiser expandir mais ainda, pensando em poucos elementos, o lance é você espremer tudo o que você pode, Você tem esse acorde de ré aqui e você tem ele aqui embaixo, então você tem lá, Pentatônica, olha lá o acorde de novo, Às vezes você vem com uma frase aqui na corda de número 3, pensando num acorde, então eu tenho aqui ó, Pentatônica aqui ó, E pensando novamente num acorde na sua oitava né, Pensando novamente num acorde na sua oitava né, Certo, meu querido? Então, muito simples, né? Pentatônica, simples aqui Acorde, tríade, de ré menor, pestana, gavetão, simplesão Porém, utilizando aqui na parte superior, também na sua oitava Sempre focando, então, quando você bate o olho nessas notas Conjugando, pentatônica, ali você tem uma distância Daí você vai utilizar as frases que você já tem Se você já tem um conhecimento maior Vai ficar bem mais interessante Você já pode pensar em outros acordes Certo? Material legal para você somar com essas ideias que eu estou lhe passando Segredo dos mapas E um dos meus prediletos Groove Lessons Beleza, meus queridos? Então é isso daí Espero que você tenha gostado dessa dica E que o seu improviso hoje fique um pouco diferente Então é isso aí, meus queridos Desde já desejo um feliz 2022 Para todos vocês que me acompanharam aqui no YouTube Você que é um novo inscrito Você que já é um inscrito já de anos Você que virou meu aluno Você que me conheceu há pouco tempo Obrigado mesmo de coração Então é isso aí Gustavo Guerra Underworld Até mais Até mais Até mais Até mais Legenda Adriana Zanotto